Música Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da morte do meu pai e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas mortes me deram desde criança uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Gente, ela foi uma grande educadora. Organizou em 1934 a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Mas ela foi principalmente uma grande poetisa do século XX. Segundo o crítico e escritor Paulo Ronay, sua poesia são belas e puras páginas da nossa melhor literatura. Os 110 anos do nascimento de Cecília Meirelles é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. Cecília Meirelles é uma poeta lírica. Ela é lírica quando fala do mar. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Cecília Meirelles é lírica quando fala da solidão. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Cecília Meirelles é lírica quando fala para as crianças. A avó vive só, mas se o neto meninó, mas se o neto ricardó, mas se o neto travessó vai à casa da vovó, os dois jogam dominó. Cecília Meirelles é lírica quando fala de si mesma. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugidias. Em 1919, Cecília Meirelles publica seu primeiro livro de poesias, Espectros. Logo depois, vieram Nunca Mais e Poema dos Poemas, em 1923, e Baladas para El Rey, em 1925. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia, sei que estarei mudo, mais nada. Professor, quem foi Cecília Meirelles? Essa é a pergunta que eu também tento responder. Sei pouco sobre ela, mas eu quero saber muito mais sobre ela. É por isso que há tantos anos eu a estudo, e eu constato que o Brasil demorou para consagrar uma escritora autora de poesia. E essa autora foi Cecília Meirelles. O primeiro nome que realmente obteve consenso entre leitores, entre críticos, entre os próprios poetas. E é sempre bom retornar a ela. Domingos Guimarães, você é um jovem poeta, e os jovens poetas gostam de Cecília Meirelles? Acho que gostam, ou deveriam gostar. Deveriam ler a Cecília e ler ela de uma forma diferente do que ela, muitas vezes, é encaixada dentro da história da literatura. Por que você gosta da Cecília Meirelles? Olha, eu tenho uma relação... A minha família tem uma relação com ela, próxima, meu avô. Meu avô era poeta, o Alfonso Guimarães, filho. Então, sempre ouvi histórias da Cecília. Meu avô tem algumas cartas trocadas com ela. Então, teve sempre essa figura. Minha avó adora Cecília Meirelles. Então, eu fui lendo a Cecília um pouco por isso e também porque eu sempre gostei desses poetas que são um pouco desviantes, assim, que não estão tão enquadrados no movimento do momento histórico em que eles se encontram. Por que ela foi fora de série? Por que a poesia dela... Ela começou na contramão. E isso é muito bom, né? Porque eu acho que o lugar do poeta é sempre na contramão. Tem muita gente seguindo na mão dita correta e o poeta descobre caminhos laterais. Tivemos a euforia da Semana de 22, paulistana, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade na linha de frente, aquela geração da poesia entendida como prática do humor, da paródia, do verso livre. E, de repente, sereno e cristalina, surge essa voz de Cecília Meirelles, completamente avessa aos fenômenos imediatos, à pancadaria literária e política. O modernismo considerava ultrapassadas as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design e vida cotidiana. O movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e que as pessoas deveriam se adaptar às novas visões do mundo. E por que a Cecília Meirelles não faz parte disso? Ou em que sentido ela faz parte? A Cecília era... Eu acho que ela é o tipo de poeta que não está preocupado com isso, né? Está preocupado com uma coisa mais universalista mesmo. O Mário de Andrade fala uma coisa interessante sobre ela, que ele diz que ela resistia a qualquer adesão passiva ao modernismo. Mas, ao mesmo tempo, ela era um tipo de poeta que tirava o ouro dela da onde ela queria e com as coisas que ela encontrava, né? Com um ecletismo muito grande. Então, ela estava preocupada com uma poesia que era mais lírica, mais metafísica, mais misteriosa. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Agora, o partido dela é o da humanidade. Ela não quer o mar do Rio de Janeiro ou da Bahia só, ela quer o mar absoluto, né? A visão dela é de uma poesia em que a humanidade possa se congraçar e não algo que vai estar com prazo de validade vencido daqui a três semanas. Então, ela foi a contracorrente disso, com uma visão humanista muito ampla, num certo sentido, né? de não querer um homem brasileiro, necessariamente, mas um homem universal. Um homem universal. Um homem também. O tempo seca o desejo e suas velhas batalhas. Seca o frágil arabesco, vestígio do musgo humano, na densa turfa mortuária. Se ela não era modernista, ela seria simbolista. Que tipo de escolas estavam rodeando a Cecília? É, definitivamente, ela não era modernista, né? Na acepção mais dura da palavra, né? Da escola, né? Agora, tem outras coisas que circulam a Cecília. Eu acho que ela foi chamada de neossimbolista, né? O que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento que originalmente vem da França, com poetas como Mallarmé, Baudelaire ou Rimbaud, né? Que tinham uma poesia que era, como a da Cecília, super metafísica, super mística, muito lírica e muito ligada à musicalidade. Meu coração tombou na vida Tal qual uma estrela ferida Pela flecha De um caçador Meu coração Feito de chama Em lugar de sangue Derrama Um largo rio De esplendor Os caminhos do mundo Agora Ficam semeados De aurora Não sei o que Germinarão Não sei Que dias singulares Moverão As terras e os mares Nascidos Do meu coração E a linguagem dela Que é uma linguagem muito elegante Ela não faz a poesia parnasiana Ela não é uma diluidora Ou repetidora de velhos modelos Mas ela faz uma poesia sofisticada E sem ceder A piada Sem ceder Digamos A um vocabulário De choque Porque isso já tinha sido feito Em 22 Em 30 E os modernistas Demoraram a reconhecer Cecília Quando reconhecem Aí se apaixonam Abri na noite As grandes águas Criadas no tempo de chorar Levantei os mortos Do sonho Que trouxestes Para viajar Fechai os olhos Despedi-vos Atirai os mortos Ao mar E ela se torna Cúmplice de tudo Que é frágil De tudo Que não tem segurança Você não vai encontrar ali O elogio da força Em momento nenhum É sempre o elogio Da delicadeza Alguma coisa Bela e mortal Anselmo Eu vou ler para você Um trecho Do Manuel Bandeira Sobre Cecília Meirelles Vamos lá Cecília És tão forte E tão frágil Como a onda Ao termo da luta Mas a onda É a água Que afoga Tu Não És enxuta Linda, não? É fofo Olha aqui Eu separei Um trecho De uma poesia dela Sobre liberdade Porque liberdade Ele é ver Essa palavra Bonita É uma das palavras Mais bonitas Que o ser humano Já inventou Eu não conheço ninguém Que não seja A favor da liberdade Até mesmo Ditadores Dizem assim Eu sou a favor Da liberdade Então a liberdade Tem uma certa contradição Nela mesma E essa contradição Está nesse verso Da poesia Da Cecília Meirelles Diz assim Liberdade Essa palavra Que o sonho humano Alimenta Que não há ninguém Que explique E ninguém Que não entenda Cecília Meirelles Fez o curso normal No Instituto de Educação Do Rio de Janeiro Em 1917 E passou a ser Professora do primário Nas escolas Do antigo Distrito Federal Ela foi Já uma criança Meio especial Ela foi uma professora Também Foi professora Lidou Com crianças E na infância Dela Ela lidou Com a ausência Porque perdeu A voz Perdeu Os pais Cedo E de alguma maneira Essa ausência Fez com que a morte Fosse uma Companheira Com a qual Ela tivesse Certa intimidade Minha infância De menina sozinha Deu-me duas coisas Que parecem negativas E foram sempre Positivas para mim Silêncio E solidão Ela tem essa coisa Meio decadentista Dos simbolistas Assim A morte O amor e a morte Essa tensão E a morte Muito próxima Ela tem um Eu acho que é Dos poemas Em prosa Dela Que ela diz Uma coisa Que eu anotei aqui Ainda que sendo Tarde e em vão Perguntarei Por que motivo Tudo quanto eu quis De mais vivo Tinha por cima Escrito não O pai de Cecília Meireles Carlos Alberto de Carvalho Meireles Morreu Três meses Antes do seu Nascimento E sua mãe Matilde Benevides Meireles Morreu quando Ela tinha dois anos Ela foi criada Pela avó portuguesa Jacinta Garcia Benevides E sendo uma criança E sendo uma criança Sensível Depois transformada Numa professora Sensível E quem sabe Olhando a criança Que ela foi Ela deve ter percebido Que não havia Uma tradição De poesia Infantil De qualidade Senão aquela triste Poesia infantil Exemplar Então a poesia De conselhos E a poesia Tem que ser O espaço da liberdade Onde até mesmo O erro Pode estar incorporado Para a pessoa Aprender com ele Vamos tocar Dorme meu menino Dorme Vamos lá Dorme meu menino Dorme Que o mundo Vai se acabar Vieram cavalos De fogo São do Conde De a sumar Laura, você conheceu Você chegou a conhecer A Cecília Como é que ela era? Ah, ela era linda Muito interessante Uma pessoa muito simpática Eu não tive muito contato Mas a conheci Era realmente um amor Mas eu sou muito interessada Pelo que ela escreveu Para crianças Pelo que ela fez Pelas crianças E as crianças gostam Por exemplo Você é mãe também Você lia Para as suas filhas Teus filhos Eu lia Quando eles eram pequenos Gostavam muito E mesmo hoje Porque São muito bonitinhos Os versos Muito originais Ela não é aquela Que fala só do bichinho Que normalmente A poesia para criança É muito assim Em cima de cachorrinho Gatinho Ela pegava coisas Mais filosóficas Por exemplo Esse do título Ou isto ou aquilo Você tem que viver escolhendo Você não sabe Se você quer usar luva Ou se você bota o anel Porque se você puser a luva Não pode botar anel Ou isto ou aquilo É tudo assim Mostrando que as duas coisas Não podem ser feitas juntas Você tem que escolher Passar a vida inteira escolhendo Quem sobe nos ares Não fica no chão Quem fica no chão Não sobe nos ares É uma grande pena Que não se possa Estar ao mesmo tempo Nos dois lugares Cecília Meireles O Isto Aquilo é realmente excepcional Ganhou o prêmio Da primeira Bienal de São Paulo Como o melhor livro E tinha inclusive Um formato interessante Assim Como a ilustração Da Maria Bonomi Imagina como deveria ser bonito Para esse livro Em 1934 Cecília Meireles Organizou a primeira Biblioteca infantil Do Rio de Janeiro O Centro Infantil Funcionou durante quatro anos No antigo pavilhão Mourisco No bairro de Botafogo As crianças Que estavam ensinadas Tinha mais de mil Crianças inscritas Iam para lá ler Ela contava história Enfim Em 37 Um belo dia Não sei quem Dedurou Alguma coisa absurda Que havia livros comunistas Na biblioteca E o livro comunista Era o Tom Sauer Que eu acho Que devia ser Porque tinha a capa vermelha Aquela história A capa vermelha É comunista Fecharam a biblioteca Uma coisa inacreditável Ela se bateu com muita firmeza E pagou por isso Contra a mistura da religião E do ensino público Favorável ao ensino laico E isso Enfim Num momento Em que o Brasil Até tinha um pensamento Conservador Muito forte Namorando até Aquele integralismo Fascismo Veja a coragem de Cecília De se opor a tudo isso Era uma educadora Nata Inclusive Uma coisa interessante Também É que o primeiro livro Sobre teoria De literatura infantil Foi escrito por ela No Brasil Chama-se Porque está até hoje Saindo sempre No catálogo Chama-se Problemas da literatura infantil Em 1940 Cecília Meirelles Deu aula de literatura E cultura brasileira Na Universidade do Texas Nos Estados Unidos Em 1942 Se tornou Sócia honorária Do Real Gabinete Português De leitura No Rio de Janeiro Além da coisa infantil Você gosta Gostava dela como poeta É uma coisa que você gosta De poesia? Eu gosto muito Da poesia dela Acho aqueles Versos que ela tem Sobre a Inconfidência Mineira Maravilhosos Professor Fala um pouco Da importância Desse livro Romanceiro Da Inconfidência Uma boa pergunta Porque É quase uma réplica Aos que acusam Cecília De ser alienada Ela escreveu Um livro inteiro Sobre esse episódio Da Inconfidência Mineira Um livro De muitas vozes Um livro polifônico Com poemas Líricos Com poemas Dramáticos Contando A saga Dessa nossa Grande derrota Que foi Não termos alcançado A independência Em 1789 É interessante o romanceiro Porque os modernistas Eles buscavam Essa identificação Com o Brasil Muito pela linguagem Você acha que a Cecília Meirelles consegue fazer isso No romanceiro Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai por outro caminho Ela não se preocupa tanto Em transformar a linguagem Numa coisa que seja Da fala brasileira Mas ela resgata Um momento da história Do Brasil Que foi muito caro Aos modernistas Porque é esse primeiro momento De libertação De tentativa de libertação De independência De uma transformação Muito radical Vindo de dentro Do Brasil É interessante Porque quando a Cecília Vai cuidar Com pesquisas Durante 10 anos Minuciosas De fundo histórico Sobre o que aconteceu Em Confidência Mineira Ainda assim Ela vai contar a história Do ponto de vista De quem perdeu Não de quem ganhou Então ela não faz Uma epopeia Não é um poema Ufanista É uma meditação Sobre a ambição O poder A política O dinheiro A derrota E a morte Romanceiro da Inconfidência De Cecília Meireles Foi publicado Em 1953 E escrito Na década De 1940 Quando Cecília Então jornalista Chegou a Ouro Preto Com a finalidade De documentar Os eventos De uma semana santa Vestida de tiço De raso E de holanda É a chica da Silva É a chica que manda Escravas Mordomos Seguem como um rio A dona do dono Do cerro do frio E aqui Por exemplo Nesse momento Acho isso Uma passagem Muito moderna Da Cecília Ela ter Esse olhar Para uma Para uma negra Entender Essa tensão De que é ela Que manda E colocar ela Nesse lugar Dentro do poema Quanto mais Vinculado Ao presente Determinado texto Ao factual Mais cedo Ele envelhece Porque querendo ser Moderno demais Logo você fica obsoleto E a Cecília Ela não caiu Nessa armadilha E eu acho muito interessante Esses poetas Que não se enquadram Nessas caixinhas Que são construídas Pela crítica literária Porque eu acho Que eles se comunicam De alguma forma Com um momento Que é muito Contemporâneo Nosso Dos poetas Digamos Da minha geração E dos que estão vindo Que é Você não precisa mais Se filiar A nenhum movimento A nenhuma escola Específica De poesia Então Quando a Cecília Não se filia Diretamente Ao modernismo Ela está Com essa ideia Na cabeça De que Ela não precisa Se filiar Aquilo que o momento Histórico Impõe a ela Ela pode Ir além Conversando Com vários tempos Ao mesmo tempo Criando a poesia dela Da forma que ela quer Eu acho isso incrível E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto